A polícia já ouviu as pessoas que estavam com MC Kevin nos momentos que antecederam a queda dele do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os depoimentos prestados na delegacia apontam que as últimas horas de MC Kevin foram regadas a brigas, álcool, sexo e drogas. Os relatos apontam que pelo menos três pessoas passaram pelo apartamento 502 do hotel da Barra da Tijuca, de onde o cantor caiu. O produtor Jonatas Cruz, o cantor Vitor Elias Fontenelle, o MC VK, amigo de Kevin, e a modelo Bianca Domingues. Ao ser ouvida, Bianca contou que no domingo esteve em um quiosque na praia e viu Kevin e os amigos ingerindo bebidas alcoólicas e fumando cigarros de maconha. A modelo afirma que no final da tarde, ao ser chamada por Vitor para ficar com os amigos, aceitou o convite e passou a beber com eles e também a consumir a droga. Segundo a modelo, durante a conversa, Vitor disse que Kevin estaria interessado em ficar com ela, mas tinha que ser em segredo, já que ele era casado. Bianca conta que no hotel fez sexo com Vitor e que depois Jonatas entrou no quarto e disse que alguém estava chegando. Vitor então falou para Kevin que também estava no quarto e que ia moiar, uma expressão que significa que algo vai dar errado. Segundo a modelo, o funkeiro reclamou porque estava pagando e não havia feito sexo com Bianca e então foi até a varanda e chamou a acompanhante. Bianca disse ainda que viu Kevin se apoiar no parapeito, mas que algo que ela não se recorda por ter feito uso de álcool e drogas chamou a atenção dela. Segundo a modelo, ao se virar, ela já viu Kevin passando a segunda perna para o lado de fora. Em seguida, observou o cantor descer aos poucos até ficar apoiado só com as mãos e depois fazer um movimento como se tentasse dar um impulso. Já o depoimento de Vitor diz que momentos antes dele ir para a praia com Kevin, o cantor discutiu com a esposa Deolane Bezerra no saguão do hotel por dinheiro. Ela questionou a renovação das diárias dos amigos do funkeiro. Vitor também disse que já no quarto com Bianca e Kevin, recebeu uma mensagem de um produtor dizendo que Deolane procurava pelo funkeiro e que, preocupado, recomendou o cuidado ao cantor. Vitor afirmou que ao sair do banho, foi para a varanda para ver se Kevin havia terminado com Bianca e que, ao abrir a cortina, viu as mãos do amigo escorregarem do parapeito. Segundo o relato, Kevin não caiu reto, foi se distanciando e bateu em algo como se fosse um telhado antes de cair no chão. Vitor também afirmou no depoimento que MC Kevin só pode ter se pendurado no parapeito para tentar passar para outra varanda, por medo de ser flagrado por Deolane. Ao ser ouvida, a esposa do cantor confirmou que os dois passaram o dia brigados e não se falaram mais. Deolane também afirmou que, no momento da queda, descansava no quarto do hotel. Para tentar elucidar o caso, a polícia apreendeu seis telefones celulares, entre eles os de Kevin, Deolane, Bianca e Vitor. Os responsáveis pelas investigações também aguardam o laudo do exame toxicológico feito no corpo do funkeiro. Já o laudo do exame de necrópsia apontou que a morte do cantor foi causada por um traumatismo crâniano. O documento aponta também uma hemorragia no espaço entre o cérebro e o tecido que o envolve. O corpo de MC Kevin foi enterrado no cemitério Parque dos Pinheiros, na zona norte de São Paulo. O corpo de MC Kevin foi enterrado no cemitério Parque dos Pinheiros, na zona norte de São Paulo.